Porque eu quero ficar no meio de todo mundo, a manter aqui todos, respeitar a mamãe, todos me respeitam mesmo. Me respeitou. Então eu falei assim, deixa eu viver, não sei qual é a idade que eu tenho. E se eu falar a idade, eu não fico assim, cuidado, já estou cega. Não, vamos levando. Mas eu acho que não é triste. Eu nem sabia, estou nem prestando atenção. Eu achei muito diferente quando chegou aqui, esse negócio de perguntar, quantos anos você tem? Todo mundo perguntar e aquilo, mas com merda que tanto. Pergunta as idades, não sei o que. E depois também com as canas e com o Francovaldo, começou a ter problema. Quando diziam as idades, eles já sabiam que a gente era velha. Então, não sei de uma idade, não sei, não interessa. Não interessa, estou levando. Então para quem perguntar... Alguma idade. Olha lá.